Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, é com muito prazer que eu trago para vocês essas cédulas de... Começou como 200 cruzados novos, né? Depois foi convertido para 200 cruzeiros com o carimbo, depois aqui ela passou a ser normal, 200 cruzeiros sem o carimbo. Eu trouxe quatro cédulas diferentes, parece iguais, né? Mas não são. Inclusive essas duas aqui, as duas tem carinho, mas tem diferença e isso eu quero tirar dúvida de muitas pessoas Brasil afora. São conhecidas como cédulas triplas, porque participaram de três plano econômico na época, três plano monetário, não é só essa cédula de 200, teve outras também, tirei essa como base, tá? Então as pessoas confundem as cédulas. De repente tem canal que chega aqui e por exemplo mostra uma cédula, a cédula de 200 cruzeiros valiosa, mas não explica que por trás dessa cédula de 200 cruzeiros pode ter essa aqui, pode ter essa aqui. E às vezes a pessoa pensa, alguém faz um vídeo de uma cédula, bota, tem uma cédula aí que vale 700 reais. Mas a pessoa acaba pensando que qualquer cédula vale 700 reais, tá? Mas não é todas as cédulas. Existem cédulas, da mesma forma que existem moedas, cunhagem de moedas, existe também quantidade de estampa de cédulas. E às vezes também com chancelas raras. O que é essa chancela? Onde fica ali a assinatura, aqui ó, do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda. Então naquela época mesmo, a mesma forma que mudava o plano econômico, mudava as cadeiras também. Às vezes saia um ministro, entrava outro, era demitido um cara lá do Banco Central, entrava outro. Às vezes a pessoa assinava um lote de cédula e só aquele, de repente essa cédula se torna rara. Como algumas cédulas da primeira família do real, uma mudança, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro, de repente ele virou presidente. Então houve danças de ministros e presidentes do Banco Central. Então algumas cédulas daquela época se tornam cédulas raríssimas e muito valiosas. Então nos planos anteriores, como esse aqui, também teve algumas cédulas que valem 2 reais, tem um real, tem cédula que vale 200, tem cédula que vale 700, mas pra isso eu estou aqui, vou trazer, vou fazer um vídeo completo pra vocês entenderem direitinho. Inclusive eu trouxe uma cédula aqui, ó, com asterisco. Asterisco muda muito o valor de uma cédula, eu vou mostrar pra vocês. Antes quero agradecer, o canal chega nas 122 mil inscritos, a gente está brigando, batalhando pra atingir a marca de 130 mil, o mais rápido possível, preciso bater essa meta, conto com todos vocês, pra compartilhar com o máximo de pessoas, parente, amigo, vizinho, colega de trabalho, entendeu? Não deixe de dar o like, o joinha, isso é muito importante. Muita gente está vendo o vídeo, esquece, chega no final, alguém chamou, a pessoa esqueceu, então coloca lá no início, por favor. Eu sempre procuro fazer um vídeo sempre de alto nível, de alto conhecimento pra vocês. E fique atento às pegadinhas, que tem alguns vídeos, que eu vou fazer pegadinha até chegar a marca dos 130 mil, já fiz duas pegadinhas, um ano dia 13 e uma ontem, eu não sei qual vai ser a próxima, então... Então tem pessoas aí que são autoridade no assunto, apadrinharam o meu canal, estão mandando... catálogos, cartelas, brindes, e se ele está fazendo isso é porque o canal tem um bom conteúdo. A gente está abraçando aí a minha casa, então eu peço que todos façam valer a pena, o que essas pessoas têm mandado aí pro nosso canal, pra gente continuar fazendo essas brincadeiras aí. E eu mesmo não tenho condição de comprar tudo isso, todo catálogo, padrão de brindes, eu não tenho condição de fazer isso. Por isso que às vezes eu deixo lá na descrição minha caixa posta, se eu quiser enviar alguma coisa, principalmente cédulas, estou muito carente de cédulas, mês passado o amigo Desleila de mim mandou mais de 100 cédulas, eu já distribuí pra todo mundo, eu só fico com uma de cada. Então vamos pro vídeo, eu vou mostrar as cédulas, então vamos começar por essa aqui, que começou em 1989, cruzado novo, 200 cruzados novos, isso aqui é a cédula comemorativa do Centenário da República, 15 de novembro de 1889 a 1989, então está aqui os valores dela, sem carimbo, 200 cruzados de 1989, então ela vale em média, a diferença, essa aqui é normal, essa aqui já com asterisco, então já vale até 100 reais, flor de estampa, então aqui já tem uma série, que teve apenas 5 mil exemplares, já 1.725, já vale 750 reais, uma flor de estampa, essa série aqui, e aqui vocês vejam também que a cédula normal vale 20 reais, a cédula normal, e com item de reposição, com asterisco, ela já pula pra 60 reais, que é essa cédula que eu tenho aqui, está vendo, essa aqui, vale 20, essa com asterisco, vale 60 reais, começou com 200 cruzados novos, foi convertido para 200 cruzeiros, recebeu o carimbo, e aqui a cédula já saiu sem o carimbo, então o valor dela já sem o carimbo, com 200 cruzeiros, então a normal, está vendo, 15 reais, aqui a de reposição, com asterisco, 50 reais, ok? Então eu espero que ninguém mais tem dúvidas, quanto essa cédula aí de 200 cruzeiros, ou 200 cruzados novos, com ou sem carimbo, tá, os valores todinho que eu passei, inclusive com asterisco, muito obrigado a todos, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, cédulazinha com asterisco, toda vez que você encontrar uma cédula dessa, com asterisco, guarda, não repassa, pesquise o primeiro valor dela, porque de cara ela sempre vale mais do que a outra, do que a normal.